Hoje é dia 25 de novembro de 2022, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estamos na cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, aqui na querida ocupação Comunidade Novo Horizonte. Estou aqui com o Levi, né Levi? Isso. Levi, meu irmão, se apresente e apresente para nós aqui, onde é que nós estamos, para quem vai nos assistir através da internet, conhecer melhor aqui a ocupação Comunidade Novo Horizonte. Seu nome? Levi. Estamos aqui na Comunidade Novo Horizonte, no bairro de Vila, com o Tancredo Neves, Justinope Ribeirão das Neves. Minas Gerais? Minas Gerais. Estamos aqui há quase nove anos. Aí eu vou apresentar aqui para a reportagem as seguintes. Isso aqui é a Rua Fátima. Essa aqui é a Rua Fátima? Rua Fátima, isso. Aí pega lá de cima daqui, Portão Verde, até lá embaixo. Mas chega mais para a ponta ali. Até aqui embaixo naquela placa, correto? E a gente tem vários aqui, é... Nesse aí do rapaz que está aqui na Comunidade com a gente. A Comunidade é tudo à direita aí? Tudo, aqui para lá. Aqui estão os prédios aqui em frente da Comunidade, correto? Aqui para cima fica o bairro Grande do Primavera, aqui embaixo divisa com o Tancredo Neves. Então a gente está aí tentando reivindicar se a gente consegue alguma coisa correta. Isso, na frente desse prédio. Tem várias casas, começo embaixo aqui na Fátima de lá para cá. E tem várias comunidades, várias casas aqui dentro, né? A gente está tentando ver o que a gente consegue, para ver se a gente muda um pouquinho de vida, né? Então aqui, então essa rua asfaltada, Rua Fátima, né? Rua Fátima. É a que está em uma das laterais aqui da querida ocupação Comunidade Novo Horizonte. Correto. Né? Correto. E estou vendo aqui que está a CEMIG, está aqui a energia. A ocupação já está com a energia da CEMIG ou não? Da CEMIG não. Por isso que a gente está utilizando dessa forma, né? Se tivesse energia para a gente, seria até melhor, correto? Então a energia hoje é gato. Isso, é gato, gato. E são quantas... Energia, água... Quantas famílias? São quase 100 famílias. Então quer dizer, passou da hora da CEMIG vim instalar... Já passou da hora, que vai fazer nove anos de água de máximo, né? E até porque é fácil, porque já tem aqui a rede de energia aqui... Só puxar para lá, puxar para lá, passinho, né? Não estamos se negando a pagar a energia, porque não conseguimos ainda, entendeu? É um gato. Não pode ficar sem água e sem luz. Tem criança, tem idosos, tem pessoas doentes, entendeu? Então a gente precisa também. Se colocar para a gente, a gente pagaria com o maior orgulho, entendeu? Mas pode não colocar a gente, mas tem que ser obrigada a usar na forma do carro. Eu estou aqui com o Arlen, aqui da querida Ocupação Comunidade Novo Horizonte. Tudo bem, Arlen? Tudo bem. Meu irmão, com a moto e com esse trem aí, você está indo vender pão, né? É, vender pão. Como é que é o esquema? Você... Eu pego pão na padaria e vendo lá no bairro Xangri lá. E aí você vende de casa em casa? É, de casa em casa. E você está morando aqui? É, eu resido aqui desde o primeiro dia. Aqui na Ocupação Novo Horizonte? É, já tem mais de sete anos. E o fato de você estar morando aqui, está libertado do aluguel ou da humilhação que é sobreviver de fato, faz diferença? É, porque eu morava de aluguel antes de vir para cá. Depois que eu consegui aqui, aí eu juntei o dinheiro para construir e estou aqui até hoje. Já conseguiu construir? Já. Então está melhorando a vida? Está bem melhor, né? Então não pode vir despejo aqui não, né? Não, de jeito nenhum. Aqui é a única coisa que nós conseguimos até hoje. Aqui já é a única moradia que nós temos. É, e é um bairro já praticamente consolidado, né? É. Beleza. Vamos continuar a luta. Então bom trabalho, tá? Muito obrigado. Olha o Arley, o padeiro aqui da comunidade indo trabalhar. Que beleza. Aí, bom trabalho Arley. Obrigado. Abração, meu irmão. Olha o nosso irmão do Correio fazendo entrega aqui na comunidade Novo Horizonte. Isso. Aqui é a comunidade Novo Horizonte? Isso. É. Aí o endereço é o 77. É, o antigo 77 é 80 no processo. Aí eu deixo mais a coelha, né? É. Exatamente. Aí a comunidade é reconhecida pelo Correio. Um abração, meu irmão. Um abraço. Tchau. Beleza. Meu irmão, qual o endereço que está aí no Correio? Fátima 77, mas aqui é 80, o antigo 77. Rua Fátima 87, não 77. É, 77, Igreja de Pimavera. Tá. Como é que é seu nome? Levi. Levi? Levi, Rua Fátima, vem pra cá. É essa rua aqui? Isso, essa rua Fátima. Que é essa rua grande que está aqui? Isso, pega tudo embaixo. Tem mil na ponte. Toda a ocupação da comunidade Novo Horizonte está à direita, né? Está à direita, do lado da esquerda. Ah, beleza. Wesley, meu irmão, Frey Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, aqui de trás da Câmara. Nós estamos aqui na querida ocupação comunidade Novo Horizonte, aqui em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. E sua casa, essa de trás aí? Não, a minha casa é essa da frente aqui. Essa da frente aí? Essa aqui. Ah, beleza. Já construiu. Aqui já tem mais de sete anos de luta, não é? Tem. Sete anos. Devagarinho a gente vai colocando uns tijolinhos, né? Foi construindo igual o João de Barro? É. E aí, tá achando interessante? Você está criando galinha também? É, rapaz. O vizinho emprestou o terreno dele, mas a gente está... Para não dar mato, né? Para não dar mato, não dar garanha, não dar outros tipos de bicho, lacraia que dava muito, aí a gente está colocando as galinhas aí para manter o terreno limpo, né? E estão botando ou não? Estão botando. Ah, que beleza, que beleza. Claro, e aí é produzindo o ovo e quando precisar de mato, está alimentando as pessoas também, né? Sim. É a terra dando função social, né? Sim. Tem um ônibus aqui, ó, ônibus direto aqui, passando aqui ao lado da comunidade, né? E as três linhas de ônibus. Três linhas de ônibus? Ah, três linhas de ônibus. Isso aí vai para onde? Isso aqui vai para o centro, direto, sem passar na estação. Centro de Belo Horizonte? Centro de Belo Horizonte. Ah, tá. Então aqui três linhas... E quais são as três linhas que estão aqui? Neves e Justinópolis. Aqui circula o leidinho. Dá para ir para o centro de Ribeirão das Neves? Isso, em Justinópolis. Justinópolis, que é outro bairro grande, né? Isso, bem grande. Ou para o centro de Belo Horizonte? Ou para o centro de BH. Ô Frei, eu gostaria de questionar que a maioria dos moradores lá dentro da comunidade já tem padrão de luz, só falta mesmo ligar a energia. Só falta ser mig e vir e ligar a energia. Mais uma visão panorâmica aqui da querida ocupação, comunidade Novo Horizonte, aqui na cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana, mais de oito anos de ocupação, comunidade. Mercearia Minas Bahia, totalmente consolidada, com quase 100 famílias, tendo inclusive uma rua asfaltada aqui ao lado. Fred Gilvander, a comunidade começa aqui, ela pega desse muro descendo aqui para baixo, aqui tem o salão do Marcílio, correto? Aqui tem a casa do Alexandre também, que vai ser um ponto de comércio, ali do Chicão, ali já tem um comércio, entendeu? Agora nós vamos descer aqui para poder mostrar o resto da comunidade, correto? Ali nós vamos ter a rua Cadu, né? Vamos ter a rua Cadu e aqui está numerado. Então a gente vai numerar lá dentro agora, entendeu? Vai começar a numerar porque muitas casas estão em desconstrução ainda, entendeu? Estão tentando ver esse legalismo, o pessoal continuar, dando continuidade na numeração para marcar tudo certinho. Já chega correspondência aqui já para nós há muito tempo, pelo número que tem aqui, já chega correspondência no nome de cada um, cartão de crédito, conta de telefone, chega tudo para a gente aqui normal. Marcílio, meu irmão, você mora e trabalha aqui na ocupação comunidade Novo Horizonte? Sim, Frei, eu moro e trabalho aqui. Primeiramente, boa tarde, pessoal, boa tarde a tudo, boa tarde, Frei. Eu trabalho aqui já há um tempinho, já quando eu consegui aqui o lote, que eu vim para cá. Eu montei o salão porque eu estava pagando aluguel. Hoje eu tenho salão, eu não pago aluguel. E eu preciso disso para a minha sobrevivência, para o meu trabalho e para a minha moradia. Se eu fosse pagar aluguel, eu não teria condições de fazer isso. Mas hoje, graças a Deus, com a nossa comunidade, nós estamos lutando para legalizar. Nós conseguimos, e eu consegui esse lote e montar meu salão para a sobrevivência. E mais um que está lutando para... E se eu quiser vir aqui cortar o cabelo, fazer a barba, quanto custa? A hora que o senhor quiser, quando o senhor quiser vir, e não só o senhor, como o pessoal da comunidade. Se quiser vir aqui, o meu preço é R$10. 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 Uma barbearia popular. Popular para todos, acessível para todos. Presta um serviço aqui para a comunidade, né? Para a comunidade. Por isso que é um preço mais baixo em relação aos outros salões, que é justamente para ajudar o pessoal da comunidade. Parabéns, meu irmão. Obrigado, tenha vontade. Pessoal, é mais uma luta. Vamos lutar para que isso... Isso é nosso. Vamos lutar para que isso... Despeja aqui, não pode nem pensar. A juíza que ainda vai decidir ainda, mas aqui a decisão tem que ser no sentido de reconhecer a continuidade da comunidade, não é, Marcelo? Sim, com certeza. É a nossa comunidade. É o nosso lar. Nós vamos lutar para isso. E nós vamos lutar até o final. Até nós conseguirmos o nosso objetivo, que é a nossa moradia. Nós dependemos dessa moradia. Dependemos da nossa sobrevivência. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confiar em seu amor, é reclamar, Deus doutor, faz nossos direitos bem. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem.